Teve uma confusão num restaurante de Campina Grande, preste atenção. Duas crianças chegaram num restaurante com uma tabuleira. Eu sou do interior, eu digo tabuleiro, porque lá no interior se chama tabuleiro em qualquer lugar do mundo. Eu quero que o povo me compreenda. Pra mim não é interessante falar bonito, me amostrar pra ninguém. Eu quero ser compreendida porque ele tá em casa. Os meninos chegaram num tabuleiro de doce. Trabalhar, que não é certo criança trabalhar, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que muita gente passa fome. Então pra não passar fome, muitas crianças acabam indo pra rua trabalhar mesmo. Sabe o que foi que aconteceu? Quem vai contar pra gente é Sabrina Lima. Os dois meninos de 10 e 11 anos entraram no restaurante para vender doces. O que segundo testemunhas irritou o proprietário do estabelecimento que fica na rua Venâncio Neiva, no centro da cidade. O homem teria dado um tapa no rosto da criança de 10 anos. Os meninos correram e encontraram com este rapaz que decidiu ir até o restaurante entender a história. Isso aqui foi, entrou lá pra vender essas balinhas aqui, aí venderam ele, cobriram ele no pau lá, o dono da lojinha de lá. Aí todo mundo tá revoltado por causa disso, porque ele fez isso. Aí não vai ficar assim, né? Aqui tem que ver como é que vai ficar esse negócio, a polícia vem aqui com eles pra resolver. Neste vídeo feito por populares, é possível ver as crianças assustadas e um deles com a orelha vermelha. O fato causou revolta entre as pessoas que circulavam pela rua. Elas chegaram a aplaudir quando nossa equipe chegou para registrar a situação. Essa senhora ficou revoltada com a agressão. A senhora viu como é que a criança tá? Tava machucada a orelha, chorando, todos os dois nervosos. A sorte dele foi o policial. Quando o policial chegou, que acudiu ele, foi que ele viu que tava seguro. Ele ficou com medo? Ficou com medo, tava amedrontado. Eu chorei, porque eu pensei no meu neto. Os menores e o proprietário do estabelecimento foram encaminhados para a central de polícia. Olha, meus diretores, a Liane e Felipe Silveira, estão tentando conseguir só a imagem fechadinha da orelha da criança. Preste atenção numa coisa, minha gente. Bota aqui a imagem da bala, das balas que eles estavam vendendo, dos doces. Você imagina uma criança dessa idade levar um tapa, como se diz popularmente, um tapa-oi. Foi um verdadeiro tapa, foi um tapa tão grande que a orelha dessa criança ficou desse tamanho assim. Como é que um comerciante se passa pra bater num garoto que entra numa empresa que ele tá trabalhando pra vender doces, pra ajudar a família? Quanta humilhação! Cadê o espírito de Natal? Por isso que eu digo aqui, não adianta fazer uma ceia, uma mesa bonita, com quatro, cinco taças diferentes, com louça de prata, com prato de porcelana e o coração está preto, podre, imundo. Como é que pode? Como é que a pessoa tem um coração tão miserável de bater numa criança dessa maneira? Porque o menino entrou num restaurante pra vender doces. Quantas e quantas crianças não tem o que comer? E vai fazer isso? Porque não tem outra alternativa, porque às vezes tem quatro, cinco irmãos. A mãe não pode trabalhar ou trabalha também. E aquele, aquele dinheiro ajuda a renda de casa. Aí a pessoa, por maldade, pega uma criança como essa, bate no menino ao ponto de ficar a orelha desse tamanho. Olha, sinceramente, eu digo sempre, pode ser rico, pode ter dinheiro de encher um estúdio desse. Mas se não tiver o coração bom, não presta, não vale nada. Porque dinheiro é papel, rasga e vai embora. Aquele que tem amor ao dinheiro não sabe o que verdadeiramente importa. Se você que tá me assistindo agora tem amor ao dinheiro, peça a Deus que tire a venda dos seus olhos. Porque o importante, tem uma frase que se diz, que o essencial é invisível aos olhos. Por que é invisível aos olhos? Porque o que nós temos de mais essencial é a nossa família. Às vezes é uma mulher que trata bem o marido, que cuida bem da casa, que organiza a casa de uma maneira, pra que quando ele chega e encontre tudo limpo, cheiroso, uma comida bem feita e o marido não valoriza. Às vezes é uma mulher que o marido também passa o dia inteiro trabalhando. Quando ele chega em casa, não tem um almoço pronto, não tem um jantar pronto. A casa tá toda bagunçada. Às vezes é um filho, às vezes é um amigo, é um irmão, que você deixa de desvalorizar, de valorizar pra valorizar o dinheiro. Meu Deus! A pessoa que valoriza demais o dinheiro e esquece de valorizar aqueles que estão mais próximos, elas são pobres, paupérrimos. E a pior pobreza do mundo é a pobreza do espírito. Já dizia, já diz minha mãe, dona Ilda, todos os dias ela diz isso. O pior pobre não é aquele que não tem dinheiro, é o pobre de espírito.